Sexta-feira, final de semana chegou, todo mundo preocupado do meu carro, ainda não comprou. Ah, que pena, que pena, mas hoje você encontra. E deixa eu lembrar rapidinho aqui desse site, www.comprovenet.com.br, acesse esse site e conheça um pouco mais. Vamos lá para as ofertas? Roda pra mim. Mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da Dantas Car. Tudo bem com você, Adriano? Tudo bem, Kennedy. Capricha pra mim a primeira oferta que eu tenho? Primeira oferta é um Golzinho City 2003-2003, esse carro é quatro portas, prata, com ar-condicionado, Kennedy. E um preço bacana, R$ 14.900. Depois eu tenho... Agora é um Gol G4 2013, completar as quatro portas, prata. Esse carro é muito novinho, vou fazer ele por R$ 26.900. Próximo carro. Agora é um Palio Economy Fire, esse carro é 2013 também, duas portas, básico. Esse carro, o preço dele é R$ 2900, com financiamento total. Ali eu tenho o que? É Fox? Isso, é um Fox 2012-2012, 1.6, completinho, Kennedy, na cor prata e um preço especial, R$ 31.900. Vamos lá, próximo carro. Agora é um Gol Geração 5, completinho, 1.6. Esse carro tem Airbag ABS, o preço dele é R$ 29.900. E fechando as contas? Fechando a conta, o Palio Cerebation, quatro portas, completo, 2013. E eu vou fazer esse carro hoje por R$ 25.900. Ligue agora e fale com o Adriano, código de área 33, o telefone? 3, 2, 7, 5, 5, 9, 9, 8. Ou o celular? 8, 8, 9, 9, 5, 9, 9, 8. Ok, obrigado você, Adriano, acho que eu vou estar de bons negócios, tá bom? Vamos lá, vem aí o Mega Feirão, dia 1º, semana que vem, estou esperando você no centro da cidade. Isso mesmo, vamos lá, próximas ofertas. Mais ofertas para vocês, eu falo aqui do Vale do Aço, eu falo da Auto Esporte, eu falo com o Willian, aí Willian, tudo bom, cara? Tudo bom. Prontinho para as ofertas? Sim. Capricha aí, moleque, capricha aí, olha só. Gente, me pediu esse carro e eu tenho hoje para você. É um... Siena 1.4 completo 2009, está com esse carro, está com 69 mil rodado, é R$ 26,900. R$ 26,900, é um Siena 2009, é 1.4, gostei desse carro. Segundo que eu tenho, está aqui, é um Gol, olha, está na rampa ainda. Um Gol Power 1.6 completo, esse carrinho é muito novinho, R$ 21,900. R$ 21,900, aqui eu tenho um Fiesta carro baratinho, capricha, dá preço, dá preço. Esse carrinho é um carrinho em duas porras, um carrinho novinho... Até sei de quem se comprou, mas vai lá. A gente faz esse carrinho zero de entrada, prestação de R$ 450,00. Baratinho, meu, está na mão então. Próximo carro que eu tenho é um Peugeot, bonito. Um Peugeot 307, Passione, um carrinho muito novinho, entrada de R$ 3.000,00 e prestação de R$ 599,00. Prestação de R$ 599,00, está baratinho a coisa aqui. Depois eu tenho um Renault Logan, quatro portas. O Logan 2009, com direção hidráulica, um carro muito novinho, revisadinho. Esse carro dá R$ 2.000,00 de entrada e a prestação de R$ 470,00 por mês. R$ 470,00, é bom, R$ 2.000,00 de entrada, ótimo. E aqui, para fechar as portas, eu tenho um Corsa. Um Corsa 1.4 hatch, carrinho completinho, R$ 21.900,00. R$ 21.900,00. Olha, quer ter mais informações a respeito desses e de outros carros aqui da Autosport? É fácil. Código diário é 31 e o telefone. 3-8-2-3-47-47. Ou pelo celular do William. 8-7-8-3-27-9-2. E faço um ótimo negócio, não é isso, William? Muito obrigado. Obrigado você, ótima tarde, bons negócios. Obrigado. Alô, governador Valadares. Eu tenho aí o primeiro feirão automotivo no centro da cidade. É semana que vem, dia 1º. Estou aguardando todos vocês. Vamos lá. TV Car, negócio para a gente, é coisa séria. Próximas ofertas. Mais ofertas para vocês. É daqui que eu falo, Redcash. Tudo bem com você, Júlio? Tudo bem, Kevin? Vamos lá para as ofertas de hoje. Capricho, o primeiro carro que eu tenho é Costa, é isso, meu? Então, você que está nos assistindo aí, o Costa Classic. Ajuda no preço, ajuda no preço. Costa Classic 2008, para R$ 17.500,00. Aqui eu tenho um Fox. Fox 1.6, para R$ 33.900,00. Gol? Gol G4, R$ 17.000, R$ 16.900,00. R$ 16.900,00. Sandero. Sandero 2011, está arriscado para R$ 23.000,00. Lá no canto tem uma picape? Uma picape Saveiro, está para R$ 27.500,00. Muito bem, aqui eu tenho um doblô. Fechando aí o doblô, 2011, 12, para R$ 42.900,00. Ligue agora, eu tenho informações. Código de A33, o telefone? 30, 21, 25, 7, 6. Ou o celular? 8, 8, 19, 11, 9, 3. É isso aí, obrigado, Júnior. Obrigado a todos. Ótima tarde. GV Autopeças. Tudo o que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui. Toda a linha de suspensão, freios e injeção. GV Autopeças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas, 3277-8600. Elf, rei do óleo, serviços de troca de filtro e óleo com vendas a varejo e atacado. As melhores marcas de óleo do mundo. Avenida Tancredo Neves, 377, bairro Esperança Baladares. Telefone, 3276-7272. Uma loja do Grupo Rodo Óleo Vila Risa. Desde sempre, prioridade para Ford Caminhões, a segurança dos novos carros 2042 e 2842 chega a patamares ainda mais elevados. Os freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem garantem que o veículo paie no menor espaço de tempo possível e mantenha a trajetória sem desvios, fazendo com que os ocupantes do caminhão e a carga transportada permaneçam intactos, mesmo em situações de emergência. A segurança ativa também é reforçada pelo controle eletrônico de estabilidade em SP, que ao detectar uma saída do curso original, gerencia os freios individualmente em cada roda desgarrada da trajetória e devolve o veículo ao curso correto. Trata-se de um sistema indispensável em pisos sinuosos ou bolhados. A gente volta com mais ofertas via Brasil Veículos Lúcio. Oi, meu amigo, Kendi. Como é que vai? Boa tarde, tudo bem? Vamos lá para as ofertas de hoje? Vamos. Primeiro é o Palio. Tem um Palio, 2010 completo. Uma cabeça só, 2010, 2010 completo. Carro para R$ 24.900 completo. Aqui eu tenho um Gol. Nós temos um Gol 2005, geração 3, com ar-condicionado. Ô, Kendi, esse carro é um carro para R$ 17.500 e ainda tem a churumela. Muito bem, Polo? Isso, nós temos um Polo iMulti, 2011, na cor prata, completo, banco em couro. Carro aí para... nós vamos deixar esse valor em aberto aí. O pessoal vem para cá e que Polo é um carro procurado. Tá, outro Polo preto. Aí sim, nós temos um 2009, mecânico, tá certo? Esse carro é carro de R$ 30.900. Aqui eu tenho um Peugeot. Nós temos um Peugeot 2009 1.6 XS, completo, automático, carro para R$ 27.900. E aqui eu tenho um Fox 0km, é isso? É isso aí. Nós temos um Fox no pátio hoje, preto, completo, 2014, né? Porque 0km, 2014, 13, 14. Carro para R$ 36.900. Eu coloco o carro no nome da pessoa, sem gasto e com transferência. Olha o telefone embaixo do vídeo. Código de A33? 3212-7161. Ou o celular do Lúcio? 8816-0015. Muito obrigado a você. Falou, campeão. Ótima tarde, bons negócios, tá bom? Todos nós. Segue com as ofertas, vamos lá. Vai investir em segurança ou vai continuar correndo risco? Só na Guardião Monitoramento, sua segurança é completa. Confira. DVR Standalone, 4 canais, R$ 299. Ou DVR, mais 4 câmeras, mais caixa de proteção, mais fonte, mais 100 metros de cabo, por apenas R$ 659. DVR Standalone, 8 canais, R$ 419. Com certina a partir de R$ 1,19,90. Minicâmera, CCD, Sony, R$ 58. Pra que correr risco? Se na Guardião Segurança custa tão pouco. Ligue 3212-1948 ou 99712243. Guardião Monitoramento. Mais ofertas pra vocês, eu falo aqui da Paiva Motos. Como vai você, tudo bem? Jóia. Vamos lá pras ofertas? Natália, a primeira moto que eu tenho é... Isso é uma Bross 150 2010-2011 por R$ 7.600. A segunda também é a Bross, né? Isso, uma Bross 2014 emplacada por apenas R$ 10.300. Titan. Isso, uma Titan 150 KS 2009-2009 por apenas R$ 4.700. Honda BIS. Isso, uma BIS 125 2010-2010 por apenas R$ 5.000. Ok, depois uma Titan. Isso, uma Titan 150 ES 2013 por apenas R$ 9.000. Uma CB. Uma CB 300 2010-2010 com 7.000 quilômetros rodados por apenas R$ 9.000. Ligue agora e obtei informações. Código de área 33... 3273-2202... Com o celular... 88-33-2626. E fala com a Natália. Obrigado você, Natália. Ótima tarde e bons negócios, tá bom? Vamos lá, segue com as ofertas. Agora corta pra mim, corta pra mim, porque acabou. Pense num programa quando chegou no final de semana, Percival. Isso mesmo. Chegou no final de semana e eu volto só no domingo a partir das 9h30 da manhã trazendo pra vocês o TV Car Interativo. Lembrando do feirão do Salão do Automão do TV Car que acontece semana que vem aqui em Governador Balazes, no centro da cidade. Obrigado a vocês pelo carinho da audiência. Volte, se Deus quiser, no domingo às 9h30. Estejam todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Com muitas versos na sua vida. Beijo e com o Balanço Geral. Tchau, pessoal. Até amanhã. Até domingo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.